A aula de hoje você vai diferenciar com muita facilidade sensores NPN e PNP. E além disso, também vamos entender a diferença entre saídas normalmente abertas e normalmente fechadas. Então, já curte o vídeo aí e vamos começar a nossa aula de hoje. Bem, amigos do Gevencine, espero que todos estejam bem. A primeira noção que nós temos que ter, que é muito importante, para que a gente entenda direitinho o que é um sensor NPN e o que é um sensor PNP, é isso que vocês estão vendo aí na tela nesse momento. Nós temos duas formas de ligar qualquer coisa. No caso aqui, eu estou ligando uma lâmpada, mas pode ser um motor, pode ser qualquer tipo de carga. A primeira forma é mandando um sinal positivo para ela. E a segunda forma é mandando um sinal negativo. Então, preste bem atenção. Aqui nesse primeiro caso, eu tenho um interruptor, que quando eu aciono o interruptor, esse interruptor está ligando o sinal positivo para a minha carga, para a minha lâmpada, e a lâmpada está acendendo perfeitamente. Reparem que o terminal negativo da minha carga, ela já fica ligada direto na alimentação. Tudo bem. Na hora que eu aciono a chave aqui, a lâmpada liga sem nenhum problema. Nesse caso, quando o meu interruptor... Aqui é um interruptor. Lá, já já a gente vai ver um sensor no lugar desse interruptor, mas a lógica é a mesma. Nesse caso aqui, quando o meu elemento de acionamento manda um sinal positivo para a minha carga, nós dizemos que ele é PNP. E aí, a gente pode até olhar aqui, PNP, esse sanduíche de dois P's e o N no meio. Como a gente tem dois P's, então ele manda um sinal positivo. É só uma forma de a gente decorar mais facilmente. Então, PNP manda um sinal positivo. Já desse lado, a lâmpada, que é a nossa carga, vai ligar do mesmo jeito quando eu acionar esse interruptor aqui. Veja só que ela liga exatamente do mesmo jeito, com a diferença de que agora nós estamos mandando para a lâmpada um sinal negativo à hora que nós acionamos o interruptor. Então, o meu acionamento aqui, nesse caso, está mandando negativo para a lâmpada. Seria um acionamento NPN. Então, tem dois N's e um P só no meio. Então, o N ganha. Eu estou mandando um sinal negativo. Nos dois casos, eu consigo ligar a carga normalmente. Vejam que, tanto aqui no PNP quanto aqui no NPN, a lâmpada está ligando do mesmo jeito e também desligando. A diferença é qual é a polaridade do sinal que está sendo enviado para a minha carga. E quando a gente fala de sensor PNP e NPN, é exatamente a mesma coisa que acontece. E nós vamos entender isso direitinho agora. Então, eu criei aqui um simulador de sensor PNP e NPN. Aqui ele está simulando um sensor indutivo, mas a gente sabe que essa classificação NPN e PNP serve para vários tipos de sensores, sensores indutivos, capacitivos, óticos, etc. E aqui o que a gente vai começar fazendo é o básico. Não é nada demais. A gente tem aqui um borne com 220 volts e uma fonte de 24 volts. Eu vou só alimentar essa fonte aqui de 24 volts. E vejam que ela ligou. Então, está entrando 220 em baixo, saindo 24 volts aqui em cima. Positivo do lado direito, negativo do lado esquerdo. E aqui a gente tem o nosso sensor e uma chave inglesa aqui que vai ser o nosso objeto de detecção de proximidade pelo sensor. E aqui nós já temos um padrão de cores, que é um padrão mundialmente seguido pela grande maioria dos fabricantes de sensores, que é esse padrão de cores marrom, azul, preto. E no caso de sensores que tem quatro fios, o branco também. Quando é três fios, geralmente são só marrom, preto e azul. Esse padrão, e aqui eu quero enfatizar bastante que sempre o ideal é que quando você for fazer a instalação de um sensor na prática, que você leia a documentação, o manual, procure a informação exatamente de qual é o papel ali de cada fio, de cada cabo, dependendo da cor dele. Mas o padrão mais usado, com certeza, é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que é o marrom, é o positivo. Isso aqui, grande maioria dos sensores, tá? O azul, negativo. E o preto é o sinal, o sinal que o sensor manda quando ele detecta ou não alguma coisa. O branco também é um sinal. E aí tem uma diferença entre eles que a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro, vamos esquecer aqui o fio branco. Vamos imaginar que é um sensor aqui de três fios. Vejam que ele já está aqui dizendo para mim que é um sensor PNP. Nós vamos começar simulando o sensor PNP. E aqui nós temos a nossa carga, que é uma lâmpada. O que eu vou fazer agora? Vou afastar esse cabo daqui para cá. Eu vou trazer aqui, vou ligar a saída do meu sensor na lâmpada. E aí, como o sensor já está alimentado aqui com 24 volts, percebam que ele até acende um LED aqui quando ele detecta a proximidade do metal. Pois bem, o que a gente quer fazer agora? A gente ligou na saída desse sensor a nossa lâmpada. E a gente tem que ligar agora, fechar o circuito, ligar a lâmpada em algum outro ponto aqui. Se esse sensor é PNP, vamos pensar um pouquinho. Se esse sensor é PNP, significa então que o sinal que ele vai mandar aqui para ligar essa carga, para ligar essa lâmpada, que esse sinal é positivo. É positivo, obviamente, aqui como a fonte é 24 volts, vai ser aproximadamente 24 volts também. Mas ele vai mandar positivo aqui. Se eu quero que essa lâmpada ligue, que ela acione, eu obrigatoriamente tenho que ligar do outro lado o negativo. Porque a gente sabe, conceito de eletricidade básica, uma carga só liga se tiver diferença de potencial. De um lado positivo, do outro negativo, aí a corrente elétrica passa. Feito isso, a hora que o meu sensor detecta a proximidade do objeto, a minha lâmpada acende corretamente. Então, o sensor PNP está mandando positivo aqui, chegando no negativo, o outro lado. Perfeito. Ah, mas e se eu ligasse aqui, ao invés de ligar no negativo, eu ligasse no positivo? O que ia acontecer? Nada. Porque eu estaria jogando positivo dos dois lados da carga, então ela não iria acionar, não tem diferença de potencial, não tem tensão elétrica ali nessa carga. Então, vamos desligar aqui. E agora eu vou trocar esse sensor. Agora não é mais um sensor PNP, eu vou clicar aqui. Ele é um sensor NPN. Então, se ele é um sensor NPN, a alimentação dele é exatamente igual. Então, o marrom vai no positivo, o azul vai no negativo. Lembrando sempre que a gente consultar o manual ou a documentação do sensor, principalmente se ele não tiver essas cores. Mas tudo continua normal, o sensor já está alimentado, olha só, já está até detectando aqui do mesmo jeito a proximidade do metal. A minha saída aqui, rio preto novamente, e aonde eu vou ligar o outro lado da minha carga? Bom, se agora o sensor é NPN, significa que o sinal que ele vai mandar aqui é negativo. Então, para que essa lâmpada acenda, o outro lado da carga dela aqui, do terminal dela, tem que estar ligado no positivo. Se aqui já está mandando negativo, aqui tem que receber positivo para que haja diferença de potencial. sempre positivo de um lado, negativo para o outro, para que a minha carga acione. E aí sim, fazendo dessa forma, olha só, acendeu exatamente do mesmo jeito, agora o sensor mandando negativo e o outro lado ligado sempre no positivo. Então, essa é a diferença entre sensores PNP e NPN. Um vai mandar positivo e o outro vai mandar um sinal negativo. Em muitos casos, tanto faz, você pode ligar um tipo de sensor ou outro, mas em outros casos você precisa ter um tipo específico. Por exemplo, se você está ligando esse sensor numa entrada digital de um CLP, normalmente as entradas digitais de um CLP elas vêm de um tipo específico de fábrica, ou elas vêm para receber um sinal positivo, elas são SYNC nesse caso, ou elas vêm para receber um sinal negativo, onde elas são SERS. Mas se for para acionar uma lâmpada, um relé, algum tipo de carga, onde eu tenho essa liberdade de poder ligar aqui o outro lado dela no positivo ou no negativo, tanto faz, eu usar um sensor NPN ou PNP, vai acionar exatamente do mesmo jeito. E aí vem a questão. Vamos voltar aqui para PNP novamente. Vejam que não aciona. Mas se eu mudar o outro lado da carga aqui agora para o negativo, vai acionar, porque aí sim está chegando diferença de potencial aqui na carga, positivo de um lado, negativo do outro. Então está aqui. Nosso sensor está funcionando muito bem. E agora qual que é a desse fio branco aqui? Aqui a gente sabe que a gente tem duas saídas. Eu quero ver se vocês estão espertos em detectar a diferença. Eu vou ligar novamente aqui o fio preto na carga. Olha o que acontece. E agora eu vou trocar para o fio branco. Olha o que acontece. Não sei se vocês repararam a diferença, mas quando eu liguei o fio branco, a lâmpada já começou acesa. A minha carga já começou acionada. E ela apagou quando o sensor detectou a proximidade do objeto. Então, o fio branco e o fio preto têm um funcionamento oposto um do outro. Percebam que nos dois casos se trata de um sensor PNP. Nos dois casos, seja o fio preto ou seja o fio branco, o sinal que está sendo mandado por esses fios é o positivo. A diferença é que o preto, geralmente, é o normal aberto, a saída normal aberta, e o branco é a saída normal fechada. Então, vejam que como o fio preto é o normal aberto, quer dizer que quando o meu sensor não está detectando nada, a saída está aberta. Então, não está passando energia nenhuma aqui. A hora que ele detecta, aí sim ele fecha e manda o positivo ali para a minha carga. Já o fio branco é normal fechado. Então, o estado normal dele, quando o sensor não está detectando nada, é fechado. Então, a energia já passa para ele, ele já está mandando ali o sinal para a minha carga. E aí, quando o sensor detecta, ele abre e para de mandar, no caso aqui, o positivo para a carga. Essa é a única diferença. Eles têm esse funcionamento oposto um do outro. Um aciona a carga quando o sensor detecta alguma coisa que é normal aberto. Outro mantém a carga acionada o tempo inteiro e desliga a carga quando o sensor detecta. Então, tem várias aplicações para os dois casos. Não é o objetivo da nossa aula aprofundar nesses detalhes mais de aplicação. A gente pode fazer outra aula sobre isso. E vejam que é a mesma coisa. Se eu mudar aqui para o sensor NPN, eu só tenho que mudar aqui o outro lado da minha carga. E o fio preto e branco vão se comportar exatamente da mesma forma. O preto normalmente aberto. Então, não está passando energia. Quando detecta, passa. E aí, nesse caso, a gente sabe que é o sinal negativo que ele está mandando. Já o fio branco é o normalmente fechado. Então, já começa mandando o sinal aqui para a carga. Nesse caso, o sinal negativo. E quando o sensor detecta, ele abre e para de mandar um sinal. Então, essa é a diferença entre uma saída normalmente aberta e uma saída normalmente fechada. Sensores de apenas três fios, que tem apenas três fios, dois são para alimentação, um é a saída. Pode ser que essa saída seja ou normal aberta ou normal fechada, dependendo do modelo do sensor do fabricante. Já sensores com quatro fios, normalmente um fio vai ser uma saída normal aberta, outro vai ser normalmente fechada. Embora também existam algumas outras possibilidades mais raras de se ver, mas tem. Eu já vi, por exemplo, sensores de quatro fios, em que esses dois fios aqui de saída, os dois são normalmente abertos, só que um é saída positiva PNP e outro é saída negativa NPN. E aí você escolhe qual você vai usar. Tudo isso a gente só tem certeza consultando a documentação do sensor, o manual, ou às vezes a etiqueta que vem colada no cabo do sensor, ou no próprio corpo do sensor, vai dar essa informação para a gente. E por isso também é importante a gente saber ler o esquema ali do elétrico de um sensor, que normalmente vem nesse manual, vem nessa etiqueta. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então aqui a gente já pode ver mais ou menos como que é essa indicação da ligação elétrica de um sensor que vem no manual, na documentação, numa etiqueta, enfim. E eu quero que a gente analise juntos aqui esses dois casos aqui. Eu tampei aqui. E a gente, juntos, vamos descobrir qual sensor aqui é qual, qual que é a função de cada fio. Muitas vezes as cores aqui dos fios vêm em formato de letras e muitas vezes vêm em inglês. Então eu já até coloquei aqui. BN é brown, que é marrom. BK é black, que é preto. WH white, que é branco. E blue é blue, que é azul. Então a gente já pode ver aqui, já está bem explícito aqui, que o brown é o positivo, marrom já está aqui no positivo direto. e o BU, que é o azul, já está no negativo direto. Então a alimentação do sensor. E aqui o black e o white, o preto e o branco são as duas saídas. Esse quadradinho aqui representa a minha carga, que seria, no caso, uma lâmpada, um relé, alguém que esse sensor está acionando ou desligando. E aí vejam o seguinte, tá? Vamos descobrir aqui. Esse sensor é NPN ou PNP? Será que vocês conseguem já só de olhar isso aqui descobrir? Já dá para ver aqui que o fio preto, nesse modelo aqui, é normal aberto. Está uma chavinha aberta aqui. E o fio branco é normal fechado. Nos dois aqui é a mesma coisa. Então a gente já sabe quem é normal aberto, quem é normal fechado. Está escrito ali, está no desenho. Esse sensor é NPN ou PNP? Qual é o sinal que vai sair aqui para acionar essa carga? Bom, não tem nenhuma indicação se vai sair positivo ou negativo daqui. Mas se a gente olhar o outro lado aqui dessa carga, o outro lado aqui, a gente já consegue matar essa charada, porque o outro lado aqui da carga, das duas, está ligado no negativo, direto no negativo. Então o próprio esquema elétrico desse sensor está me dizendo que o outro lado tem que ser ligado no negativo. Então aqui, qual é o sinal que esse sensor vai mandar para mim para acionar essa carga? Positivo. Ele tem que mandar positivo, já que o outro lado da carga está no negativo. Então esse sensor manda positivo. Ele é um sensor PNP de quatro fios. Já esse outro lado é exatamente o contrário. Vejam aqui que a minha carga já está ligada direto, o tempo todo aqui no mais, no positivo. Então o meu sensor obrigatoriamente tem que mandar negativo para que essas cargas sejam energizadas. Então esse sensor aqui é um sensor NPN. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido. A gente pode fazer esses experimentos na prática também. E se você gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo, coloque o seu comentário aí embaixo e compartilhe com os seus amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí